E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as, e as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço. Vem me regar mãe, vem me regar, vem me regar mãe, vem me regar. Todo santo dia, pois todo dia é santo e eu sou uma árvore bonita que precisa ter os seus cuidados. Me regar mãe, vem me regar, vem me regar, vem me regar mãe, vem me regar. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as, e as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as, e as minhas raízes. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as, e as minhas raízes eu balanço, eu balanço. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as, e as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as, e as minhas raízes eu balanço. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as, e as minhas raízes eu balanço, eu balanço. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as, e as, e as minhas raízes eu balanço, eu balanço, eu balanço. E ando sobre a terra e vivo sob o sol e as, e as minhas raízes eu balanço, eu balanço. E ai cara, como é ver isso ai? Aqui na praia, debaixo de um sol, a galera toda cantando suas músicas, Edson. Pois é, é legal né, sempre bom, massageia o ego do artista. Porque é muito bom ter essa atividade né, ter essa resposta sincera. O povo, ao longo desses anos todos que o povo vem dando essa resposta. Isso é muito gratificante para o artista e o que faz com que o artista tenha mais força e vontade de continuar nessa linha. Com certeza, isso aqui é só uma pequena amostra né. Eu fico imaginando que massageada deve ter sido na gravação do seu primeiro DVD hein. O que foi aquilo, como foi passar por essa experiência? É, pra mim foi muito legal uma realização entrando no, no, na mídia atual né. O DVD é a mídia atual, a mídia do momento e todos os artistas querem estar nessa, com essa, com essa mídia né. O que é que tá, que ele tá inserido no contexto atual. E isso é muito bom e foi muito bom pra mim. Foi muito legal e espero ter a oportunidade de fazer outros. Obrigado. Obrigado.